Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vim trazer essa mini estufa aqui pra vocês. O vídeo de hoje é sobre essa mini estufa. Eu vou falar pra vocês como que eu faço a pedido de uma amiga aqui no meu canal, tá? Que é a Maria Maria Eu Sou. Ela me pediu esse, porque ela comprou, ela tem uma suculenta, né? E ela está cultivando suculenta, eu fico muito feliz minha amiga Maria. Beijo pra você. E aí, ela não sabe como multiplicar a suculenta dela, que estava por sinal muito bonito, eu não sei o nome dela, da suculenta que ela tem, mas ela me pediu pra me mostrar como que eu faço uma estufa, né? Pra multiplicar, porque ela tirou as folhinhas, pôs na areia, na terra e não deu, não funcionou. Eu vou mostrar agora como que eu faço, tá? Você pode, eu já vou pedir pra vocês, gente, se inscrever e compartilhar esse vídeo e curtir aí pra mim, pra ajudar meu canal, tá certo? Obrigada, gente. Olha só, desculpa pelo barulho que tá tendo aqui do lado, tá? Então, você pode usar... Ai, gente, eu sou a Kátia, quem tá chegando agora no meu canal, eu sou a Kátia, daqui do canal Kátia Lindas Verdinha, tá bom? Olha só, você pode estar usando garrafa pet, você pode estar usando aquele garrafão de água mineral, contanto que seja assim transparente, tá? Eu fiz uns buraquinhos aqui, que é pra você ver na hora que ela está se desenvolvendo, né, gente? Olha, eu fiz esses dois buracos estranhos aqui, com estilete, você pode usar uma faca de ponta, mas com muito cuidado. Então, eu vou fazer o resto dos buraquinhos, vou esquentar a faca no fogo e vou fazer uns buraquinhos aqui. Porque com a faca esquentada, se você tiver aquela pecinha, aquele aparelho que é quente e você já faz os furos, beleza, eu não tenho, né? Aí, eu vou esquentar a faca no fogo e vou fazer uns buraquinhos aqui. Eu vou também mostrar pra vocês como que a gente tira as... Eu tenho essa mini bebezinha aqui, não está na hora de tirar a muda, mas eu vou tirar só pra mostrar da minha orelhinha de gato. Aí, eu vou mostrar também como que você pode estar tirando, porque não é de qualquer jeito que tira, tá? Só um minuto que eu vou furar e já volto. Olha só, a faca está bem quente, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Olha como é prático. Ó, fica ali, ó, não vai machucar. Deixa eu ver se dá tempo de fazer mais aqui. Porque eu estou fazendo, esquentando no fogão e vindo aqui. Porque aqui está mais claro. Então, gente, eu já vou... Furei tudo aqui, ó. Já furei tudo. Se for fazer um projeto desses assim, separa uma faca. Deixa lá guardado em algum lugar. Pra toda vez que você for fazer isso, você usar. Porque, ó, queima, fica escurinho. E depois é o trabalho de você limpar, certo? A gente vai colocar água aqui. Tá vendo que eu deixei aqui, ó, mais ou menos dois dedos. Porque eu preciso colocar água. Ó, aí é assim, ó. Conforme vai secando, aí você vai completando de água. Certo? Agora eu vou mostrar pra vocês. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, ó. Meu beçário está lindo, ó. Olha aqui, meu beçário. Na caixinha de ovo. Aí ela vai murchando assim, ó. Porque ela vai murchando. Aí toda... Todo nutriente que tem na folhinha vai vir pra cá. Essa aqui é aquela lá do outro vídeo que eu fiz, né? Do arranjozinho na panelinha. Essa panelinha. Essa aqui é uma paraguaense, tá? Aí eu tenho aqui já enraizando. Cadê? Olha quantas, gente. Uma folhinha só. Olha quantos presentes. Olha quantas coisas lindas temos aqui. Eu tô muito... Eu tô assim, sabe? Sabe aquela mãe? Sabe aquela mãe que ganhou neném pela primeira vez? Aquela mãe. Mãe de primeira viagem. Eu tô assim, boba. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês também, ó. Olha a Jade. Olha a minha Jade. Tá vindo aqui, ó. Linda, maravilhosa. Aí eu coloquei aqui nos potinhos. Olha essa aqui, gente. Quantas temos aqui, ó. Eu só espero, gente, que elas... Às vezes elas crescem assim, já estiolada, ó. Depois eu vou adaptar ela no sol, pra elas ficarem... Eu vou separar. Umas eu vou adaptar na sombra, outras eu vou adaptar no sol. Pra que algumas fiquem bem coloridas. Então, eu tenho aqui algumas de Jade. Eu vou tirar aqui pra vocês verem como que é. Eu tenho aqui algumas de Jade. Eu já vou colocar aqui, ó. Os buraquinhos maió. Vou colocar a Jade. Não precisa colocar a canela não, tá, gente? Olha aqui. Eu vou colocar essa... Vou tirar uma orelhinha de gato aqui. Olha como que eu vou mostrar pra vocês como que é. Você vai pegar aqui. É porque essa mudinha, ela está bem centradinha aqui, bem embaixo. Você vai pegar aqui e vai fazer assim, ó. Deixa eu tirar essa daqui, né? Nem sei se vai... Ó. Só isso. Pra baixo. Nunca puxar. Nunca puxar, tá? Vou procurar um buraquinho. Esse aqui é o outro. Ó. Isso aqui deu. Um buraquinho que ela não caia lá, tá? Esse aqui deu. Esse aqui, ó. Esse aqui deu. Agora eu vou tirar uma dessa aqui. Eu vou tirar essa daqui. Eu quero tirar de baixo. Quero tirar de baixo. Não sei se tá dando pra ver. Vou tirar essa de baixo aqui, ó. Assim, ó. Você vai pegar aqui e vai, ó. Já saiu aqui. Eu quero multiplicar essa minha... Vou tentar deixar o nome dela aqui na tela. Tá? Se eu... Gente, eu acho que o nome dessa suculenta é... Eu acho que é uma cristata, gente. Eu acho, não tenho certeza, gente, que é uma topstool. Eu acho que esse nome é meio estranho, esquisito. Se não for... Gente, se vocês conhecem essa suculenta, deixa o nome dela aqui pra mim. Por favor. Obrigada. Então, ficou assim, ó. E aí, gente? Gente, vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu espero ter ajudado a minha amiga Maria. Tá bom? É... Vocês podem estar visitando o canal dela. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Ela faz bastante receitinha de sabonete. Já falei várias vezes dela aqui no canal. E... E é muito legal a receitinha dela de sabonete. Eu espero ter ajudado vocês. Aí, depois de tudo isso, vocês vão arrumar um vasinho, né? Seja assim, ou seja de barro. Pra estar transplantando suas filhinhas. E essas daqui, daqui a pouco eu já vou fazer isso, né? Eu já arrumar um vasinho definitivo pra ela. Na verdade, eu estou fazendo os vasos delas. Eu vou fazer também uma floreira bem comprida pra estar colocando elas, tá? E use isso, um substrato maravilhoso. Depois eu vou estar trazendo aqui, quando eu for repontar, eu falo do substrato, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado do meu mini terrário. Da minha mini estufa. Não gastei nada. E aqui eu vou ter muitas filhas. Obrigada, gente. Fiquem todos com Deus. Não esquece de deixar um curtinho aí pra mim, tá? Obrigada. Fique com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Então, gente, vocês deixam no lugar onde pegue claridade, tá? Se for dentro de casa, deixe de próximo uma janela ou uma porta. Não pode colocar no sol. Eu deixo aqui perto da minha janela aqui, nessa partilheirazinha. Tá vendo? Então, ela vai ficar aqui até eu resolver transplantar, transplantar.